Nesta terça-feira, a Marinha da Itália resgatou 221 imigrantes e encontrou quatro corpos de pessoas que tentavam cruzar o mar Mediterrâneo em busca de abrigo na Europa. A cena é recorrente. Só este ano, mais de 350 mil migrantes fizeram a travessia e 2.643 morreram tentando chegar ao território europeu. Os números foram divulgados nesta terça-feira pela Organização Internacional para as Migrações. Quase 235 mil pessoas chegaram à Grécia e 115 mil à Itália. Os dados superam com folga o total de 2014, quando 219 mil migrantes tentaram atravessar o Mediterrâneo. Muitos vêm da Síria e da Eritreia e fogem das guerras em seus países de origem.